Então, hoje nós vamos falar aqui sobre o capítulo 3 do livro Obreiros da Vida Eterna, intitulado como Sublime Visitante. Então, logo no início do capítulo, André Luiz, ele já começa a nos relatar que eles estavam ali todos reunidos, num salão bem iluminado, e aí ele começa a descrever para a gente toda essa atmosfera harmoniosa, o perfume que tinha no ambiente, e aí ele começa a nos falar sobre as instruções que o mentor, que o benfeitor Cornélio, começa a passar para aquele grupo de trabalhadores que estavam ali. E uma das instruções que eu achei bem interessante é que ele fala que o Cornélio recomendou a todos que se mantessem em estado de oração e com pensamentos puros. Eu achei interessante porque às vezes a gente acha, acho que até de forma infantil, só o fato de estarmos em estado de oração, nós controlamos o nosso pensamento, e a gente observa que não. Às vezes a gente está ali no meio de uma prece, de um trabalho, e que a espiritualidade pede que façamos uma prece e a nossa mente está vagando, indo para lugares, pensando nos problemas no dia a dia, pensando em questões que não estão ligadas ali naquele momento, aquela tarefa. Então aqui eu achei interessante que Cornélio, ele destacava isso, e a gente percebe que isso também é uma dificuldade, era uma dificuldade ali, nas instâncias onde André Luiz e este grupo de espíritos estavam presentes. André Luiz, ele fala também que eles estavam em frente a um local que era protegido por uma cúpula, uma cúpula de vidro, ele descreve, o que a gente, como trabalhadores, a gente acredita que seja uma cúpula de proteção, igual nós envolvemos a nossa casa, às vezes, no nosso Evangelho do Lar, a gente envolve a nossa casa, onde nós moramos nessa cúpula de proteção, onde nós fazemos esse trabalho também, nas casas, quando faz a limpeza. Então ele começa a falar que eles se posicionavam do lado de fora dessa cúpula, e que tinham ali alguns trabalhadores junto com Cornélio, auxiliando, pelo que a gente percebe, na manutenção vibratória dessa cúpula. Então eu separei aqui o que o diretor fala, o que o Cornélio fala. Ele fala assim, os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Então ele está falando desse visitante, só um minutinho, deixa eu só autorizar, que está vindo, que ele deve, tudo que ele vier semear deve ser aproveitado da melhor maneira possível, por isso, todo esse trabalho de proteção. Constituir-nos e a falta grave receber em vão a graça divina. Colocando-se ao nosso encontro, os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação. Sofrem os choques vibratórios dos nossos planos mais baixos, retomam a forma que abandonaram. Desde muito, fazem-se humildes como nós, e para que nós nos façamos tão elevados quanto eles, dignam-se ignorarmos as fraquezas, a fim de que nos tornemos participantes participem-se de suas gloriosas experiências. Então, aqui, Cornélio faz um breve relato de como que o mensageiro dessas esferas mais altas se comportam diante ainda das nossas limitações, das limitações daqueles trabalhadores ali que estavam com o André Luiz. Eles fazem com que, eles precisam fazer um trabalho intenso para conter o máximo possível dos choques vibracionais que eles recebem, porque, como a gente viu aí no capítulo, esse mensageiro, ele vinha de esferas bem mais altas, distantes, ligadas à Terra ainda, mas já era uma esfera que não recebia esse choque direto de vibração que é a Terra, diferente de nosso lar, de algumas outras instâncias que estão bem próximas da Terra. E que o quanto ele tentava se diminuir vibratoriamente mesmo, para que as pessoas que estivessem ali não se sentissem constrangidas diante da grandiosidade que era esse mensageiro. E aí ele continua falando. Nós compreendemos que lá fora, ante os laços morais, lá fora, na esfera da crosta, aqui na Terra, que ainda nos prendem as esferas da carne, é quase inevitável a recepção das reminiscências do pretérito à distância. A lembrança tange as cordas da sensibilidade e sintonizamos com o passado inferior. Aqui, porém, no Santuário da Benção, é imprescindível observar uma atitude firme, de serenidade e respeito. O ambiente oferece bases à emissão de energias puras. Em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia de desarmônica no trabalho a realizar. formulemos, pois, os mais altos pensamentos ao nosso alcance relativamente à veneração de que devemos ao Pai Altíssimo. Agora, eu quero fazer uma pausa aqui, porque eu destaquei, que eu achei muito interessante essa observação que o Cornélio fala. ele faz uma observação que ele fala que é praticamente, é quase inevitável a recepção, ou seja, o choque vibracional do pretérito à distância, ou seja, de a gente ter alguma ressonância com o nosso passado quando nós estamos encarnados aqui na Terra, diferente de quando nós estamos desencarnados. E aí eu trouxe, eu vou projetar aqui para vocês, deixa eu pôr aqui, eu trouxe aqui, não sei se, eu acredito que todos saibam, mas a nossa casa, ela não é uma casa de apometria, mas ela é uma casa que ela faz, fizemos algum curso, ligado à apometria, então a nossa casa, ela utiliza algumas técnicas que a apometria utiliza. E essa informação que Cornélio nos trouxe, eu achei muito importante, eu sei que está pequenininho aí para quem está no telefone, mas eu vou ler aqui. Eu não gostaria de me aprofundar, mas não vou me aprofundar, porque é um assunto que precisa ser estudado com muita tranquilidade, ponto a ponto, com muita paciência, tá? Então a gente hoje vai falar um pouquinho sobre a ressonância com o passado. E aí, eles chamam de síndrome da ressonância vibratória com o passado. O que que é isso? São lembranças sugestivas de uma outra encarnação. Seguramente fluem de um arquivo de memória que não o existente no cérebro material. Sugerem a evidência de arquivos perenes situados no campo multidimensional da complexidade humana. Portanto, estruturas que pré-existem ao berço e sobrevivem ao túmulo. O Espírito Eterno que nos habita guarda todas as cenas vividas nas encarnações anteriores, tudo, sensações, emoções e pensamentos todo no seu colorido. Ressonância vibratória com o passado são vislumbres fugazes de fatos vivenciados em uma outra equação de tempo e que em certas circunstâncias na encarnação atual emerge no psiquismo de profundidade através de flashes ideoplásticos de situações vividas em encarnações anteriores. A pessoa encarnada não se recorda, não é que a gente vai se recordar da vida passada. Porque o cérebro físico não viveu aquelas situações e logicamente delas não tem registro. Nosso cérebro está apto a tratar os fenômenos que fazem parte da existência atual e não a de outras. Então a gente não tem uma recordação visual do que essa vibração, do que essa ressonância nos traz. Porque o nosso cérebro material, enquanto encarnado, ainda não viveu aquela situação, então não tem de onde retirar esse arquivo. Se a ressonância de caráter positivo, expressando a recordação de um evento agradável, não desperta maiores atenções, confundindo-se com experiências prazerosas do cotidiano. Porém, no caso de uma ressonância negativa, ocorrem lembranças de certas atitudes infelizes do homem terreno. Há exemplos de suicídios, crimes, desilusões amorosas e prejuízos infligidos aos outros. Podem gerar conflitos espirituais duradouros. São contingências marcantes, responsáveis por profundas cicatrizes psicológicas que permanecem indelevelmente gravadas na memória espiritual do ser. Nas reencarnações seguintes, essas reminiscências podem emergir espontaneamente sobre a forma de fleches ideoplásticos e o sujeito passa a manifestar queixas de mal-estar, alicerçando-se um grupo de manifestações neuróticas, bem caracterizadas do ponto de vista médico-espírita e denominadas como ressonantes e as patológicas, como bem escreveu o doutor Lassero. Uma determinada situação da vida presente, aqui é um exemplo, uma pessoa, um olhar, uma joia, uma paisagem, uma casa, um móvel, um detalhe qualquer pode ser o detonador que traz a sintonia vibratória. Quando a situação do passado foi angustiosa, este passado sobrepõe-se ao presente, a angústia ocorrendo inúmeras vezes cria um estado de neurose que com o tempo degenera a psicopatia. Estados vibracionais como esses podem atrair parasitas espirituais que agravam o quadro. Isso foi retirado da sociedade brasileira de aprometria. Por que que eu trouxe essa explicação breve para vocês? Alguém abriu? Alguém? Caso espírita que está sem... É o Juliano. Ah, eu achei que fosse o Eric. Boa noite, gente. Minha câmera está com problema. Ah, tá. Mas eu queria comentar sobre isso, Rita. Eu achei bem interessante e me fez lembrar alguns estudos de filosofias que chamam esse tipo de ressonância de pensamento intruso. Até mesmo alguns psicólogos vinculados à ciência da Terra chamam isso de pensamento intruso. É aquele pensamento que invade a mente da gente e não tem explicação no que ele coloca aqui, essa vibração, essa energia, esse sentimento. E muitas vezes as pessoas têm isso no seu dia a dia e elas não se dão conta. Então, assim, não quer dizer que todos esses casos devem ser levados para psicólogo, nada desse tipo, mas que a gente pode observar esse tipo de pensamento, esse tipo de vibração nas nossas câmaras, principalmente, e principalmente nos relatos dos assistidos, que eu acho que é bem interessante. Exatamente, Ju. Obrigada pela colaboração. E, assim, o que a gente precisa deixar bem claro aqui, que principalmente o Cornélio quis dizer, é que esse tipo de ressonância, essa vibração que a gente pode se conectar e que ele estava muito preocupado, né, falando sobre isso, que a gente aqui na carne passa por isso o tempo todo, é que isso pode, no decorrer da nossa existência aqui, gerar uma patologia. então, casos de depressões, casos de síndrome do pânico, uma série de casos relacionados principalmente a problemas da psiquiatria, da psicologia, muitos deles, não é uma regra, né, gente, é óbvio, estão ligados a essa ressonância, né, com o passado que de alguma forma a gente se conecta. o nosso, e principalmente, assim, a gente tem essa tendência ainda de se conectar mais com as coisas que nos, os registros ruins, né, os registros que nos causaram medo, que nos causaram angústia, ou registro de dor, algo que aí nós tenhamos feito para outra pessoa. Enfim, vamos continuar lá. Então, Cornélio pede para que eles se unam, para que eles façam, né, Cornélio, eu percebi que ele queria o quê? Manter aquela equipe que eram de pessoas completamente diferentes, espíritos assim, cada um com, tanto que cada equipe ali tinha propósitos diferentes, e ele queria manter aquela equipe muito coesa, né, vibratoriamente e mentalmente, né, todos conectados ali com o mesmo propósito. Então, ele pede para que eles se unam para fazer uma, mentalização com o intuito de plasmar uma paisagem. E ele deixa bem claro que essa era uma paisagem simbólica, né, que ele fala que a ideia era que as águas, deixa eu conectar o Jô aqui, que as águas mansas personificavam-se à paz e alimentem vigorosamente a árvore, que é a representação da vida, da árvore da vida. E aí ele fala que ele assumia a responsabilidade da criação do tronco, enquanto os chefes da missão ali ficavam entrelaçando as energias criadoras. Gente, e eu achei, eu fiquei presa assim, nesse trecho um tempão, para falar a verdade, eu achei incrível essa, essa atitude de Cornélio, por quê? Na hora que eu comecei a ler, eu percebi, pode ser que eu tenha, alguém tenha uma interpretação diferente, que ele quis primeiro mostrar ali a capacidade criadora que todos nós temos, e principalmente a capacidade que nós temos de criar coisas para o bem. e utilizando essa representação simbólica que na minha interpretação foi do Jardim do Éden, com as águas, falando um pouco da Gênesis e falando do princípio da representação da árvore, que era a árvore da vida. E aí, eu também fui lá, vou colocar aqui para vocês, novamente, o slide, eu fui atrás, eu bem resumidamente, confesso que eu gostaria de falar até um pouco mais sobre isso, porque são passagens que me atraem, que eu gosto bastante. E aí, eu trouxe aqui só um pedacinho da Gênesis, de Moisés, e ele fala assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz e Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Aí, eu trouxe aqui rapidinho, só para a gente entender um pouco, porque para a tradição judaica, cristã e para a nossa, a água, ela simboliza, primeiramente, a origem da criação, a origem de tudo, a água, ela tem uma simbologia muito forte, principalmente para a tradição judaica, é a fonte de todas as coisas, como se fosse a mãe matriz mesmo, o útero gerador ali de toda a vida. Como ela é fonte de vida, mas também na tradição judaica e até na nossa mesmo cristã, ela é também fonte da morte, tanto é criadora como é destruidora e todo Antigo Testamento, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler e estudar, celebra a magnificência da água. E aí, eu trouxe aqui também para vocês um pouco da representatividade da árvore da vida. Tem muita informação, eu trouxe assim de uma forma bem resumida. Uma das principais analogias desse símbolo da árvore da vida é o ciclo da vida, que começa com uma semente que brota, cria suas raízes e se desenvolve, ganhando força com o passar do tempo, gerando frutos e desenvolvendo o alimento à terra. Assim também, gerando novas sementes e completando o ciclo. Então, a gente observa que a árvore, ela tem toda essa, a gente observa também, assim, tanto no Antigo como no Velho Testamento, no Novo Testamento, tem muita menção de árvore, né? Jesus também ensinava muito usando essa simbologia da árvore. Esse ciclo também pode ser interpretado como uma representação das fases da vida humana, física e espiritualmente, a evolução, a ascensão humana com quem as raízes fincadas na terra crescem mirando, né, ao céu. A árvore também simboliza a ligação entre céu, terra e submundo, a criação, a fecundidade, a imortalidade, a nutrição e o crescimento. E aí, eu fui buscar lá na Kabbalah a simbologia, né, já que a gente precisa lembrar que foi Moisés, né, que escreveu a Gênesis, então a Kabbalah é o braço do judaísmo que estuda, se concentra mais nessas questões espirituais. A Kabbalah, a do, né, do que eles chamam de doutrina mística do judaísmo, a árvore da vida, é um, tem um conceito bastante complexo, né, para quem é leigo. Mas basicamente consiste com um sistema hierárquico em forma de árvore, que é dividido em dez partes ou dez frutos. Tais frutos podem ser interpretados tanto como estado do universo, ou seja, como os níveis que a gente pode alcançar de perfeição, de planetas, de universo, como também de estado de consciência humana e espiritual. Logo, a árvore pode ser usada para explicar o processo evolutivo do homem. Então, na Kabbalah, eles utilizam a árvore para mostrar mesmo o processo evolutivo, que todo, todo o espírito tem o processo evolutivo e uma hora vai atingir, né, alçar esses níveis mais altos que todos nós desejamos. Alguém gostaria de complementar, teria uma interpretação diferente? Então, vou continuar, tá? André relata todo, né, o processo, assim, que ele experimentou, todas as sensações que ele passou nesse momento de mentalização. E a gente percebe no texto que a mentalização em si não foi completamente, não deu, foi 100%, né? O Cornélio, ele pede que refaçam alguns pontos que se concentrem um pouco mais para dar vida, para colocar cores, enfim, e aí eles retomam e aí André vivem-se aquele momento lindo, né, de emprega total, a tarefa, de se recordar da sua, da sua casa, né, de como era o jardim da sua casa enquanto encarnado. Ele fala que depois da paisagem completa, que ali tanto o Cornélio como aqueles dois trabalhadores que estavam ali auxiliando o Cornélio magneticamente, que eles fizeram uma operação magnética que para André era desconhecida, que começou a fazer com que a pintura coletiva tomasse vida e então as águas começaram a ter vida, a correr, as árvores, as folhas se balançarem e, gente, isso, aí a gente começa a perceber que o poder de criação, né, que todos nós temos, porque ali eles fizeram um pequeno jardim, né, do Éden, assim, um pequeno paraíso, tudo com força mental coletiva, com o propósito de uma coisa só, né, unidos com o único propósito que era de formar essa paisagem. Aí o André descreve assim para a gente, algo de leve, ele tentando descrever para a gente o que força era essa que estava regendo ali aquela paisagem naquele momento. algo de leve e imponderável, semelhante a caricioso sopro da natureza, agitou brandamente a árvore irrespeitável, balançando-se os arbustos e a minúscula erva a se refletirem nas águas muito azuis, docemente encrespadas de instante em instante. Então, eu fiquei tentando pensar o que seria, né, eu acredito que foi um fluido cósmico mesmo ali, né, que foi concentrado para que desse vida toda para essa paisagem. Então, o André, nesse momento, observando, né, tudo ganhar vida, aí ele começa a ter com as lembranças saudosas da sua família e deixa essas emoções o dominarem. Olha só, atrás, Cornélio já tinha chamado atenção para não se conectar, para que ninguém ali tivesse ressonância com o passado, que ali ia ser mais, era mais difícil, diferente do nosso caso aqui, né, como encarnado, mas André, vendo, né, essa paisagem, se recordando da sua casa, do seu momento encarnado, ele começa a ter essa ressonância, mas não de uma forma positiva, né, ele começa a sentir uma saudade, ele começou a dominar ele, ele queria que a família estivesse ali, compartilhando com ele aquele momento, e ele se questionava, né, ele não conseguia controlar aquilo, como é que tantas angústias estavam tomando, assim, as emoções de André Luiz naquele momento, né, e um sentimento de posse, né, muito grande pelos seus entes queridos. Enfim, bastou um olhar de Jerônimo, né, que era um instrutor direto de André Luiz, para que ele rapidinho se desconectasse dessas lembranças, se colocasse em prece, voltasse para os eixos, e se distanciasse dessas emoções, né, e desses sentimentos que tentavam dominar ele o tempo todo. E aí tem aquele momento, né, da prece que Cornélio faz, e André deixa bem claro que Cornélio, ele fazendo aquela prece ali para receber esse mensageiro do alto, ele em nenhum momento ele fazia, compactuava com qualquer ritual, qualquer gestos ritualísticos, né, que normalmente nós estamos habituados, na casa espírita não, mas em algumas doutrinas a ver. E aí André faz para a gente lá todo o relato da chegada do mensageiro, ele descreve, assim, de uma forma bem bonita, ele fala que é como se um raio de sol tinha iluminado todo o ambiente e toda essa paisagem que eles haviam plasmado, então a gente observa que esse mensageiro ele veio para iluminar mesmo, né, dar vida, para trazer essa luz para esse pequeno oásis que essa equipe havia plasmado ali para sua chegada. Então André descreve o mensageiro assim, semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lirial, fisonomia simpática de ancião, apresentava-se mimbando a luz indescritível e seu olhar nos mantinha extasiados e presos num misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental de sua presença sublime. Eu destaquei essa parte porque eu achei impressionante o poder magnético que tinha esse mensageiro e olha que ele vinha de espera assim e não são as mais altas assim, o que a gente tem conhecimento. André fala que eles não conseguiam fugir, a mente deles não conseguia fugir daquele momento, da sua presença. Então a gente fica tentando imaginar assim, quem conviveu ali com o Cristo durante a sua passagem na Terra, como era difícil para as pessoas que realmente se encontravam com Jesus, que olhavam para os seus olhos, dificilmente essas pessoas conseguiam virar as costas para ele, não segui-lo porque ele tinha um poder magnético que a gente não consegue nem mensurar. André Luiz não consegue nem mensurar o poder magnético desse benfeitor, então a gente fica tentando imaginar a do Cristo. E aí ele continua, bom, aí o Cornélio o recepciona, fala, venerável Asclepius, se conosco. E aí o emissário em voz clara e sedutora desejou-nos a paz do Cristo e em seguida dirigiu-nos a palavra em tom inexprimível na linguagem humana. então aqui a gente vai ficar expandendo porque eu estava doida e falei não é possível que ele não vai colocar aqui o que o mentor falou, eu falei André Luiz porque ele ficou tão sem recursos mesmo de vocabulário, filosóficos, sentimentais, que ele preferiu se abster de qualquer tradução e até de interpretação para que a gente não de repente equivocadamente também não interpretasse errado, então isso vai para um dia que encontrar André Luiz a gente tenta perguntar para ele. E aí André fala, ouvimos-nos sob infinita emoção sem que qualquer de nós contivesse as lágrimas. o verbo do admirável mensageiro que chegava das esferas superiores trazendo-nos a benção divina caía-nos na alma de modo intraduzível e acordavam-nos o Espírito eterno para a infinita glória de Deus e da vida eterna. Eu destaquei esse finalzinho aqui porque eu achei muito interessante porque André fala que as palavras trazidas a mensagem trazida por esse mentor ela teve uma função muito importante despertou acordou fez com que eles acordassem que acordasse o Espírito eterno ou seja a centelha divina para a grandiosidade que é Deus e o melhor para a vida eterna para todo o caminho ainda que como Espírito eterno nós devemos percorrer o quanto nós já percorremos então a gente imagina que eles devam ter vislumbrado algo assim muito importante e principalmente eu imagino que eles tenham sentido no coração que eles pertenciam a isso tudo que eles eram filhos de Deus o reconhecimento da paternidade mesmo divina pelo que eu quando eu li eu pensei muito nisso e aí ele continua falando não conseguiria descrever o que se passava em mim próprio jamais escutar alguém com aquele misterioso e fascinante poder magnético de fixação prestem atenção de fixação dos ensinamentos de que se fizer emissário então esse mentor ele não tinha ele tinha um poder de fazer com que as pessoas fixassem os ensinamentos evangélicos que a gente vai ver lá na frente que ele ensinou tudo através do evangelho como a maioria dos mentores ele tinha esse poder magnético que as pessoas não simplesmente só escutavam o que ele estava falando não elas fixavam os ensinamentos e aí André fala que ao abençoar-nos ao término da maravilhosa locução irradiavam-se de sua destra muita alva pequena alva pequeninos focos de luz em forma de minúsculas estrelas que projetavam sobre nós invadindo-nos o tórax e a fronte e fazendo-nos experimentar o júbilo júbilo inenarrável de quem sorve feliz vigorosas e renovações de alentos da vida então no final assim da sua preeleção ele trouxe uma doação magnética vinda das forças do alto que era tão forte que faziam que todos ali se sentissem completamente felizes e revigorados renovados para toda essa missão aí que eles vão seguir em frente então como de costume ficou aquele clima todo mundo achou que não ia ter alguma pergunta que ninguém ainda ia ter coragem de fazer alguma pergunta para o bem feitor mas temos algumas pessoas que alguns trabalhadores ali que resolveram fazer algumas perguntas e eu trouxe elas para a gente aqui conversar e a primeira pergunta foi de Ceprônia sobre os colaboradores que sofriam perseguições e que elas aqui na terra que eram os encarnados e que eles ajudavam e ela não sabia mais o que fazer porque eles eram coitados que eles sofriam enfim ela trouxe só estou fazendo um resumo da pergunta dela e aí a resposta do mensageiro foi retirada ele está lembrando que quando ele chegou ele chegou com um pergaminho que eram os evangelhos acredito eu na essência assim né pura com as letrinhas ali de Mateus com as letrinhas né de Paulo então ele retira a resposta sobre essas perseguições sobre esses constrangimentos em Mateus capítulo 5 versículo 44 aí ele responde assim eu porém vos digo amai os vossos inimigos bem dizei os que vos maldizem fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam e concluiu dizendo os adversários quando bem compreendidos e recebidos cristamente constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina então ele além de trazer a mensagem do evangelho ele faz uma interpretação de todas as passagens realmente quando a gente tem dificuldades ou dificuldade com alguém aqui na nossa encarnação se a gente tiver esse olhar de utilizar essas dificuldades essas pessoas como uma pedra preciosa mesmo que vai lapidar não a pessoa mas o nosso coração vai lapidar a nossa a nosso caminhar aqui vai nos melhorar como cristão porque a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para essas para as dificuldades que nós encontramos para as necessidades da vida para essas pessoas que nos trazem algum tipo de de problemática na vida com esse olhar de cristão a gente não consegue a gente não consegue olhar para essa pessoa às vezes a gente até consegue assim não odiar não sentir raiva que já é um ótimo caminho não se vingar mas aqui ele pede para que a gente olhe como uma mais uma possibilidade de crescimento para que a gente aprenda a amar para que a gente exercite o perdão né exercite a indulgência e aí continuando temos também a questão e a reclamação do Raimundo que o Raimundo não veio só com com uma pergunta ele veio reclamar também sobre a conduta dos outros né Raimundo reclamava demais sobre a conduta dos outros trabalhadores e aí ele traz a resposta sobre né ele retira da primeira epístola de Paulo a Timóteo do capítulo 6 versículo 11 e aí ele fala assim mas tu ó homem de Deus foge das coisas e segue a justiça a piedade a fé a caridade e a paciência e a mansidão e Raimundo não entendeu ficou meio sem entender assim o que a mensagem né e aí ele conclui falando o discípulo que segue as virtudes do mestre aplicando-as a si próprio foge as inutilidades do plano exterior acolhendo-se ao santuário de si mesmo e auxilia os nossos irmãos imprevidentes e perturbados e só ingratos sem contaminar-se nossa e aqui ele dá uma lição acho que para todos nós que adoramos reclamar dos outros né não só o Raimundo mas a gente adora reclamar da conduta dos outros do comportamento e aqui realmente se a gente quer trabalhar para Jesus e a gente precisa seguir o que as virtudes que ele tinha né e como aplicando o evangelho aplicando o autoconhecimento em nós mesmos não tentando converter o outro fazer com que o outro melhore mas trabalhando principalmente inicialmente e o nosso foco aqui somos nós mesmos né trabalhando em nós e assim que a gente vai auxiliar os nossos irmãos que estão ali um pouquinho meio dormindos né como que nós vamos nos auxiliar com os nossos exemplos e se afastando desse tipo de conduta de rixa de conversa eu lembrei também que a gente estudou Paulo Estevam há pouco tempo da recomendação de Abigail né para Paulo quando Paulo estava bem desanimado nas suas peregrinações aí sem comer tinha sem lugar para dormir aí se refugiou lá no na caverna e já estava assim né achando que ele era a pessoa mais exorada do mundo e aí Abigail falou para ele né ama trabalha espera e perdoa eu achei isso bem interessante porque a primeira coisa que Abigail fala para ele e que esse mentor né se a gente for pensar na conduta do Cristo a primeira observação que Abigail fala que para trabalhar para o Cristo a gente precisa o primeiro requisito é amar a gente precisa amar o que está fazendo né amar a tarefa amar Jesus amar os nossos irmãos nos amarmos né por quê porque quem ama cuida quem ama respeita quem ama entende quem ama não tem pressa é muito mais fácil fazer algo que a gente quando a gente ama né do que quando a gente não ama fazer trabalha porque o trabalho ele é fundamental né o trabalho disciplinado aquele trabalho assim de né de estar lá sempre sempre no mesmo horário sempre se propondo aquilo e se entregando daquilo né porque Deus a gente precisa entender que Deus nos chama o tempo todo para semear né e nós trabalhadores nós temos principalmente os trabalhadores de desobsessão né que eu acredito que não só desobsessão nós trabalhadores de casa espírita quando vemos estamos em alguma tarefa estamos atendendo assim algum assistido ou até nós somos o próprio assistido a gente tem pressa né a gente acha que a gente vai colher né e os frutos dessa semente não a gente precisa entender que às vezes o nosso trabalho é só semear não é colher e aí que entra lá o espera né de Abigail então a gente precisa ter na nossa mente que nós somos semeadores e não colhedores alguém vai colher né alguém vai colher esses frutos mas o nosso trabalho aqui é de semear e por fim perdoa né porque se nós não aprendemos a perdoar nessa vida nós vamos ficar sozinhos né porque a gente está o tempo quem vive socialmente quem vive casado quem tem trabalho quem vive socialmente relacionando com outras pessoas precisa todos os dias aprender a perdoar a se perdoar enfim vamos voltar lá pro André Luiz aí Raimundo parece que acordou né pra essa verdade falou que ia levar isso pra reflexão que ele precisaria estudar bastante isso e aí vem a pergunta da irmã Luciana a irmã Luciana ela pediu orientações sobre a sua missão de trabalho aqui na crosta já que seria a primeira vez então a gente observa que a irmã Luciana aparece bastante com a gente né na verdade todos esses né acho que a gente se viu nesses três trabalhadores aqui a irmã Luciana muito ansiosa primeira tarefa aqui né e aí ele tira lá da a lição das cartas ao texto alunicentes da capítulo 4 versículo 9 e ele responde assim quanto porém a caridade fraternal não necessitais de que vos escreva visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros e aí ele ele traduz né o evangelho aplicado comentou um mensageiro delicadamente ensina-nos a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis então ele né ele fala que a gente não precisa se preocupar muito né a gente precisa só improvisar eu digo porque nós ainda não temos muitos recursos até temos mas não sabemos utilizar né porque ainda não temos não estamos tão tão ainda pendentes pro lado do bem ainda estamos caminhando né pra nessa senda do bem e a gente não precisa se preocupar com isso porque nós temos os recursos a gente só precisa amar e aí fez-se de novo né extrema extrema silêncio ali naquela câmara e aí André fala que talvez pelo nosso péssimo hábito de longas conversações sem proveito adquirido na crosta planetária não encontrávamos grande encanto naquelas respostas francas e diretas sem qualquer lisonja ao nosso personalismo dominante eu achei isso muito importante como as respostas do benfeitor elas eram diretas retiradas do evangelho e curtas e nós aqui né aqui na terra temos essa mania de ficar aqui ó né filosofando falando falando até nós às vezes as pessoas ali ficaram meio sem entender meio decepcionadas talvez achando que ele ia trazer respostas longuíssimas né para as suas inquietações e aí Cornélio notando ali que estava um clima meio de constrangimento daqueles aprendizes que tinham feito as questões e se colocando no lugar deles para que eles não se sentissem constrangidos resolveu fazer uma pergunta né também e aí ele fala o seguinte sobre permanecer sempre alegre a pergunta era sobre como permanecer sempre alegre e perseverar no bem na tarefa e aí ele fala da primeira carta aos tesalonicenses né do capítulo 5 versículo 16 o benfeitor percebeu ali a intenção de Cornélio que era realmente tirar esse clima de constrangimento e fala regogizai-vos sempre e em seguida falou jovial a confiança no poder divino é a base do júbilo cristão que jamais deveremos perder então isso é muito importante não só para nós tarefeiros para nós que somos cristãos né tementes né que confiamos em Deus nós para qualquer tipo de tarefa para o nosso dia a dia nós não devemos jamais perder a confiança em Deus nos momentos mais difíceis mais críticos da nossa vida do nosso planeta que agora está também do nosso país devemos confiar sempre em Deus no caso do nosso país né em Israel que está aqui né auxiliando ao Cristo e em todos os seus benfeitores e aí ele fala à medida que nos integramos nas nossas próprias responsabilidades compreendemos que a sugestão direta nas dificuldades e realizações do caminho deve ser procurada com o supremo orientador da terra eu destaquei isso também porque ele fala que à medida que nós vamos nos conhecendo melhor nos aprimorando e tomando consciência que a responsabilidade para o nosso crescimento para o nosso aprimoramento para o caminho da perfeição depende somente de nós que nós devemos sim nas dificuldades de retirar as dúvidas com o Cristo né orar diretamente para ele pedir para que ele nos nos envolva para que ele de alguma forma nos envie respostas né que a gente possa compreender que eu acho que esse é a nossa maior dificuldade né compreender as suas mensagens e aí ele continua falando cada espírito herdeiro e filho do Pai Altíssimo é um mundo por si com as suas leis e características próprias apenas o mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos gente isso é muito achei isso de extrema importância né ele fala que cada espírito que vive aqui na terra ele tem um mundo mesmo dentro de si as leis próprias características próprias que são né heranças aí de outras vidas de outras experiências e que somente Jesus que é o governador planetário tem o poder e a capacidade de traçar o destino as diretrizes de cada um de nós achei isso bem importante e aí o mensageiro vai embora e aí André começa aproveita e começa a fazer várias perguntas para ali para Cornélio e aí ele ele responde o seguinte da onde vinha a Clépios ele fala que a Clépios pertence a comunidades redimidas do plano dos imortais nas regiões mais elevadas da zona espiritual da terra então são regiões que estão ligadas à terra mas as mais elevadas vivem muito acima das nossas noções de forma em condição inapreciáveis a nossa atual conceituação então a gente observa que até assim o perispírito tudo lá é completamente diferente do que a gente conhece aqui já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer se sentir por lá aqui na terra como encarnado através de enviados e missionários de grande poder apreciável é o sacrifício dele vindo até nós embora a melhoria da nossa posição em relação aos homens encarnados vem aqui raramente não obstante algumas vezes outros mentores da nossa categoria visitam-nos por piedade fraternal e aí André pergunta se eles não poderiam ir lá a fim de conhecer onde mora as clépios e aí ele responde que muitos dos nossos companheiros por merecimento natural de trabalho alcançam esse admirável prêmio de viagem não só as esferas superiores do planeta do nosso planeta terra que nos servem de moradia mas também aos outros círculos do mundo e aí ele fala não devemos esquecer porém que a maioria efetua semelhantes excursões somente na qualidade de viajores em processo estimulante de esforço pessoal a maneira de jovens estudantes de passagem rápida pelos institutos técnicos e administrativos das grandes nações raros são os filhos do planeta em condição de representá-lo dignamente em outros órgãos esses círculos da vida do nosso sistema e ainda então são raros os que estão daqui da terra que são dignos de representar em outros órgãos ou em outros círculos de vida o nosso planeta e aí ele fala as clépios todavia não mais reencarnarão na terra André pergunta e o instrutor respondeu poderá reencarnar em missão de grande benemerência se quiser mas os intervalos de cinco a oito séculos entre cada encarnação aí André ele fica super assustado sobre o estado de a grandiosidade e a elevação desse mentor e aí ele fala devemos acreditar pergunta que seja mais alto grau de desenvolvimento espiritual do universo a pergunta de André foi isso achou que o acléspio era o nosso que veio das esferas mais altas do universo e aí o diretor sorriu em face da ingenuidade de André e fala de modo algum as clépios relaciona-se entre abenegados mentores da humanidade terrestre partilha da soberana elevação da coletividade que pertence mas efetivamente ainda entidade do nosso planeta então pertence à terra funcionando embora em círculos em círculos mais altos da vida e aí ele fala que compete todos nós ainda peregrinar muito tempo no campo de evolução para que a gente possa almejar atingir essa grandiosidade para que a gente possa habitar outros planetas inclusive aí ele fala por exemplo Júpiter e Saturno ele dá de exemplo os componentes dessas por sua vez esperam ansiosos antes de serem convocados as divinas assembleias que regem o nosso sistema solar então eles falam que esses dois planetas eles estão ainda num estado ainda mais atrasado que a terra então ele dá uma explicação aqui de toda evolução planetária e dos habitantes que vivem lá e aí ele fala que entre esses últimos estão os que o aguardam essa e minuto que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules a cuja família pertencemos os que orientam nosso grupo de estrela aspiram naturalmente a formar um dia a coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirige no nosso sistema galáctico e aí eu achei interessante porque ele dá uma aula aqui para André Luiz e para nós que de todo o trabalho de progresso e de aprimoramento de todos os planetas e do sistema solar e aí encerrou ali a reunião mas antes de eu terminar gente não acredito que eu vou terminar que beleza ninguém também falou nada olha eu vou falar o Juliano está aí quietinho porque deve estar Juliano está na tarefa presencial eu vou trazer aqui eu ia trazer para vocês mas eu vou aproveitar para encerrar mas eu acredito que vocês já sabem as questões do livro questões 55 e 176 do livro dos espíritos que eles falam sobre os outros habitantes dos globes e que se movem no espaço acredito que todos vocês já tenham visto isso ele fala sobre que Deus povoou e depois a pergunta 176 ele fala que depois de haver encarnado em outros mundos pode um espírito encarnar neste? aí os espíritos respondem para Kardec que sim do mesmo modo que vós em outros todos os mundos são solidários e não se faz não se faz num se faz no outro então Kardec dá uma explicação aqui que foi a mesma explicação que foi dada lá para o André Luiz trouxe rapidinho aqui só para a gente encerrar deixa eu ver se tem alguma coisa não é isso mesmo que eu achei interessante rapidinho eu trouxe aqui uma informação sobre a constelação de Hércules que é a quinta maior das 88 constelações modernas em latim se fala Hércules que é Hércules era uma das 48 constelações antigas de Ptolomeu nomeada em homenagem a Hércules o antigo herói grego chamado Hércules pelos romanos e aí eu achei uma psicografia ditada mensagem ditada por Pascual sobre a destinação da humanidade terrestre na noite de 9 de abril de 1920 na FEB na Federação no Rio de Janeiro transcrita no Reformador em agosto de 20 e dezembro de 78 e presente no prefácio do livro Universo e Vida de Hernani T. Santana ele fala assim sabeis que o seu fardo é leve e suave é seu julgo referindo-se ao Cordeiro de Deus carregar e pôs a vossa cruz com paciência e resignação e vos tornareis dignos de habitar a terra quando regenerada atingir as campinas siderais da constelação de Hércules então no livro lá o Cornélio fala isso para o André Luiz que é o destino da terra mesmo será o do progresso espiritual da terra para a qual se dirige em marcha acelerada devendo lá chegar logo que a humanidade tiver em condições de habitar essas regiões do infinito então não mais tereis a noite e o dia alternando-se gradualmente tereis as claridades e se irradiarem dos vossos próprios espíritos redimidos então a claridade vai ser do nosso próprio espírito já redimido despido das andragios do crime e coberto pelas vestes alvíssimas das virtudes celestiais essa mensagem eu retirei daquele do curso lá do EAD lá da doutrina espírita da federação mesmo que é o curso à distância esqueci o nome não é bem esse mas enfim eu trouxe essa mensagem que já foi recebida há muito tempo 1920 nós estamos em 2021 e segundo um mentor aqui a terra está em marcha acelerada né então só que a aceleração deles é diferente da nossa pelo que a gente percebeu né então é isso meus queridos esse aqui é o capítulo 3 gostaria de ter explorado um pouquinho mais as outras questões da ressonância mas aí eu acho que a gente ia perder um pouco o fio da meada eu gostaria que vocês também tivessem colaborado um pouquinho mais mas está valendo se alguém tiver alguma pergunta por favor pode falar senão a gente vai encerrar pode falar cara perguntou e saiu desculpa em vez de eu ligar o microfone eu desliguei em questão dessa situação de ressonância né ressonância do passado eu não lembro em qual outro livro do André que se fala também a respeito disso e assim existem momentos assim decisivos muitas vezes e momentos importantes na nossa existência quando nós estamos de alguma forma fugindo de algum programa sério que nos comprometemos nessa encarnação eles nos permitem ter alguns flashes de outra existência e nos colocar de volta no caminho certo ali então eu acho que nenhum de nós principalmente muitos assistidos que batem nas nossas portas tem uma curiosidade enorme com o passado e é muito difícil das pessoas entenderem que essa evolução ela é muito 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 lenta para o nosso tempo para a espiritualidade para esses mentores aí que estão cuidando disso tudo pode ser assim que seja acelerado mas para a nossa compreensão para o nosso imediatismo é lento então a gente acho que não deve se prender a isso concordo com com a nossa consciência é isso realmente a gente precisa se libertar dessa coisa de tempo porque somos espírito eterno temos a eternidade para nos aprimorar seria ótimo se conseguimos mais rápido tchau E aí